Muito bem, a gente está aqui com o inspetor Lucas, ele que é da Delegacia de Polícia Civil lá do município de Carnaubal, que realizaram um grande trabalho em conjunto com a Polícia Militar, com a Guarda Municipal, que resultou na apreensão de um menor que estava fazendo pichações em muros da cidade com apologia a facções criminosas. Inspetor Lucas, boa tarde. Como se deu a apreensão desse menor? Boa tarde, amigos do IBA Pabra 24 Horas, amigos leitores. Sobre essa ocorrência, durante a madrugada de sexta-feira, dia 2, por volta de uma hora da manhã, a Guarda Municipal de Carnaubal foi acionada para uma ocorrência de pichação de um órgão público. Segundo informações, o indivíduo estaria pichando uma das paredes do Centro de Especialidade do município. De imediato, a guarda fez o deslocamento ao local e, ao se aproximar, avistaram realmente o indivíduo pichando a parede. Ao avistar a viatura da guarda municipal, o indivíduo empreendeu fuga, pulou alguns muros e conseguiu se evadir. A guarda municipal continuou as diligências que culminaram com a identificação desse indivíduo. Segundo o que foi levantado, o indivíduo trata-se de um adolescente de apenas 14 anos de idade, inclusive que já responde por outro ato infracional. Ao tomarmos conhecimento dessa ocorrência, notificamos o menor, bem como seus pais, para comparecerem à delegacia para que fosse instaurado o procedimento cabível. O menor, segunda-feira, o menor compareceu, juntamente com seus pais, à delegacia da Polícia Civil daqui de Carnaubal e foi instaurado o procedimento. Foi nós, aqui dos agentes de segurança, aconselhamos que ele retirasse essas pichações, o que foi atendido. Então, na manhã de terça-feira, não havia mais nenhuma pichação, todas haviam sido apagadas. Legenda por Sônia Ruberti